Prepare-se, a maior promoção do ano está de volta. Mega liquidação nova. Só a nova faz liquidação de verdade. Amanhã, às 13 horas. Todas as lojas com até 70% de desconto. E 10 vezes com juros zero. Não tem como esquecer. Começa amanhã. Grandes marcas com até 70% de desconto. Mega liquidação nova. Não aceite imitações. Vem pra nova! Vem pra nova!